E aí E aí E aí E aí E aí Mano Um dinheirinho Pode crer Precisa vir uma caixa Daquelas que renova Opa caixa E aí Deixa eu ver Tinha uma Strike Tadã Acho que tinha uma Striker aqui Cadê Aqui tem uma Hogger Boa Acho que eu tinha achado A Striker Acho que eu vou comprar um Vant Aqui Demorou Aqui tem uma Sniper Compra e solta Ah pode ser Ixi é 6 Então Cabeça Caça chegando avança para a zona segura Ai que susto Pô Perdi a Striker que eu passei por ela Aqui tem uma PLEMAT PLEMAT Ah tá Suave então Não Não tá verde pra mim aqui Não sei não Será que caiu caixa de dinheiro? Ah é Ah vai cair agora Alguma vai cair aqui perto da gente Acho que essa aqui Vamo ver Vamo ver Cadê os fila da puta que ficou marcando Nós aqui Eita lag da porra Burbles Jesus Cadê ser caixa? Saco Eu vou só esperar essa daqui pra pegar um dinheirinho Ah é Um ano pra cair a caixa Devia dropar igual dropa Bagulho Não Não Hum vi a sniper aqui na direita Achou o sniper Achou o sniper? O cara tá atrás desse Ahn Não sei não sei se ele tá exatamente aqui Eu acho que foi só o sentido Talvez ele esteja pra lá Tá Ah achei Ali Ai fila da puta Não é possível vei Não é possível vei Acaba com isso Oh dois tiros quebra o colete do cara Foi Comprou um nego aqui Nossa tá muito lag agora Tá né Dois tiros eu quebro o colete do cara e não derruba Um tiro ele me derruba vei Sim Nossa tá muito lag agora Tá mesmo Oh vou cair nessa caixa aqui Vou arriscar Vou pegar um dinheiro só Vou pegar um dinheiro só Nossa boa Hum O CZM ta muito puto Tá Chega esse negocinho vermelho marcando aqui do nosso lado É uma caixa especial, eu acho Ah, aqui Aqui, ó Era essa aqui Tem um ataque aéreo E uma ECW É... Não, tu que manda Na caixa a gente vai lá ainda, né Tem Aqui tem promoção ou não? Não lembro Tem Beleza Sacou uma arma boa aí Uma HRM9 e uma MCW E aí tem uma striker É, prata É Lendária aqui Ah, beleza Eu peguei a caixa vermelha Ah, demorou Olha o cara ali Pode crer Será que a gente consegue ir na caixa ou nem? Podemos tentar Tô com... Fumaça Também Quer pegar a caixa e full esquerda? Pode ser Vou jogar um vancher aqui Ih, mirando Aonde? Aonde tinha marcado o cara Ali no... Tá Beleza Pode vir Vamos atacar um ataque aéreo lá, véi Boa Ok Aqui é Lampo, 3-1 A hora de parar A faixa também Ok 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 É o que? Ah, tem mais uma escada aqui. Deixa eu ver, são 16 squad ainda nesse tantinho de mapa. Não consigo pegar esse contrato aqui bugou. Ah, bugou mesmo. Que merda. Sim. Bom, o esquema agora talvez seja... Pô, tenho certeza que eu comprei um... Tem um mercado aqui na frente, em cima da ponte, será? Ah, mercado móvel, não. Deve ser nego aí se pá, então. É. No caso? É ó, tá aqui ó, na pontinha. Tá mesmo. Tentando subir aqui. Derrubei. O amigo dele tá ali, mas acho que ele pulou pra eu cair aqui no negócio pra tentar subir de novo. Peguei o outro. Boa. Tô os dois aqui. Top. Eles tinham um ataque aéreo. Um vant. Pronto, não precisa nem comprar mais. Compraram nego ali ó, no trem. Ó lá, lá, lá. Soldado inimigo chegado. Desperto? Hum, quase. Você acha que vale a pena passar aqui na loja? É, a gente tem 19 mil, vamos comprar tudo logo. Vamos. Ó, pera aí, deixa eu jogar fora as coisas que eu não vou precisar. Isso, isso, isso. Comprar. Comprei. Vou mais que... Prescreiu um X 나는. Calma. Pediram uma caixa... O mercado móvel, ali. Sim. Opa! Só a direita? Ihe... Derrubado Oh, pediram caixa vermelha ali Ai meu Deus Que? Nossa, quase que eu caí Não sei porquê Gás? Ah, acho que gás Ai Mas peraí que eu tenho um Vant aqui, mano E ataque aéreo, né, também Sim Tem 5 squads Completos Oh, eles estão na fumaceira ali Oh lá, eles estão ali, oh Joga um ataque aéreo ali Boa, calma aí que eu tô passando o plate, senão eu vou cair Eu vou tentar ficar aqui embaixo, oh Um na casinha Caiu um no Vant No coisa Aliás Ai, aqui tá na casinha Ai, aqui tá na casinha Oh, caiu Colocando placa Tá aqui Atrás do morro Boa Mano, é nós dois contra um Eu acho que ele tá na direita aqui, viu Ali, oh Derrubaram Peraí Ai, ia finalizar Ah, foi mal, desculpa Suave, suave Achei que o P era aí, eu achei que você tinha visto outra coisa Caraca, essa play foi muito gostosa Segundo BR Sim Ah, que merda Se tu tivesse falado, não mata, não mata, não mata Não, é verdade O P era aí, me pude, tipo Pensei, mano, pode ser qualquer coisa Mas eu vou matar esse cara logo e já vou ajudar Melhor, melhor Vai que é isso, né Sim Imagina se era isso e eu penso que era pra finalizar Eu espero e nós morrem Ai, ai Top Nossa, termitinha, véi A termita é o novo meta Termita é canto